Mas o homem queria uma esposa, era crente da casa do pai Ele orava para o Senhor, arrumava uma esposa para ele casar Para ele casar, para ele casar, arrumava uma esposa para ele casar O Senhor falou para ele, que é que hora você sai do seu lar A primeira mulher que encontrar, darei por esposa para você casar Para você casar, para você casar, darei por esposa para você casar Mas o homem estava ansioso, saiu muito cedo demais A mulher que ele encontrou, era muito brava A mulher vivendo correndo, chamando para conversar Mas o homem tremendo de medo Mas o homem voltou na carreira, assombrado e olhando para trás E gritando, vocês me socorrem que eu tenho medo, ela vai me pegar Ela vai me pegar, ela vai me pegar E eu tenho medo, ela vai me pegar Mas corre, fiavete, senão ela te pega Aê, baita macho Uhul, homem Que tal, que tal Mas o homem não é pequeno não, fiavete Baita macho, corre, homem A mulher vem vindo correndo, chamando para conversar Mas o homem tremendo de medo Mas o homem mudou uma carreira Açogado e olhando pra trás E gritando, vocês me socorrem Que eu tenho medo, ela vai me pegar Ela vai me pegar, ela vai me pegar E eu tenho medo, ela vai me pegar Ela vai me pegar Ela vai me pegar Ela vai me pegar E eu tenho medo, ela vai me pegar Mas o homem não é brinquedo, não quer? Isso aí vai pra vocês Eu vi a voz de Deus É sete horas? É sete horas Não vai mais cedo Sim, vai cedo e conta isso